Estou indo agora em um lugar chamado Mercado da Panaíra. É muito engraçado, vocês vão depois saber porquê. Como que é o nome do senhor? Seu Severino, vai me levar devagarinho lá no Mercado da Panaíra, assim eu curto o passeio, né? Aí, vamos dar uma voltinha de barco. O que ele está falando? Faz cinco de gelo para mim e cinco de netinho, tá? Por reais? É, tá, tá. Tá bom? Pode jogar. Pode jogar. Entendeu, né? Vou ter que ir. Cinco de gelo. Chama o novo, tá? Vou vir. Não é velho, não. Valeu! É isso aí. É isso aí. Não é velho, não é velho. Não é velho. Se ele for, chama na hora ou é na Panaíra? Ah, legal! Muito bem! Tá neventando, né? Mas dá pra ver aí, ó. Essa atracadora, eles pegam e cobre essa atracadora e vira par. A água geralmente fica ali onde tá a primeira escada, até pra cima dela. Então, você imagina a diferença entre o rio cheio e o rio vazio que ele tá hoje. É um negócio astrológico. Eu falei que esse negócio do mercado da Panaíra é engraçado e logo vocês vão descobrir porquê. Aqui conta uma dona do Rio de Janeiro, mas é só por água. Esses parques todos são os que fazem compra em cidade. Leva o pessoal pra lá. Eles vêm aqui comprar produto, né? É. Eu também põe, põe, sai, trazendo toda a mercadoria nas estradas aqui. É um buraco. Estrada é o rio? É. Como que é o nome do senhor? Severino. Seu Severino do quê? Pino do senhor. Ah, muito bem. É. Só na hora de agir. Nesse entra pra dentro da cidade. Só que tá seco agora, né? Isso aqui normalmente é flutuante, mas secou tanto rio que ele está apoiado no banco de areia. Ali é um porto de gasolina, e aqui são estaleiros, para reparo e tal. O estaleiro ficou forte também. A oficina náutica, isso aqui é a oficina náutica ali na água. Bem-vindo, Manaus! Eu vi, deixa pra lá, por causa do agarapé, né, vem da cidade. Olha só! É uma pena, né? Esse lixo todo. Olha só os sujeiros de 400 anos. As palafitas ali, ó. A água do rio chega até... Até em cima. Encosta nas casas ali, quando ele está cheio. É um barquinho pra vender, que a gente vem afim de morar no barquinho. E ali, ó, lá está aquele amarelo, o telhado amarelo ali. Esse aqui é o mercado da Panaí. Que engraçado. Que lugar é o arroz. Tá com a boca azul, né? Tá com a boca azul. Tá com a boca azul. Aeêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê, resolvido. Aqui é uma pequena pausa. Aí que tu vai com o flagelo Vamos lá, estamos chegando Obrigado, seu Severino Ai quantos pontos de abastecer mesmo Chegou Mais um porto Aqui tudo barco de pesca As redes ali em cima Chegamos Aquele lá é o Mercado da Panaí Que eles chamam Mercado da Panaí Mas na verdade o nome é Pan Air Isso que é o engraçado do negócio Vamos lá, vou mostrar pra vocês Tudo que vem no interior de consumo desembarca Tá bom demais Isso aqui é um passeio Quando você vai parar aí? Vai fazer a volta já? Então vamos lá Mas é feriado, não tem nada aí, né? Não, nada O Mercado é fechado? Não Ah, abre até meio dia É